Aí quando... pode iniciar? Tá gravando já. Pronto, Cleane, pode iniciar a oração. Boa noite, irmãs, a paz, né, sejam todas bem-vindas, né, a mais um momento, né, que possamos estar juntos pra aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, né. Vamos aqui orar, pedir ao Senhor pela nossa reunião. Senhor, Deus do Pai, Todo-Poderoso, Deus de infinitas graças e misericórdia, obrigado Senhor pelas nossas vidas, obrigado pelo seu amor. Deus, obrigado por permitir este momento e que possamos mais uma vez estar juntos, mesmo usando esta ferramenta, mas ela é grandiosa e nos permite reunirmos e aprender mais um pouco da tua palavra. Senhor, eu te peço, Senhor, que abençoe a irmã Ozzy, pra que ela possa, né, falar com tranquilidade, né, com sabedoria, pra que ela possa, né, usar, ser usada pela tua palavra pra nos edificar, Senhor. Abençoe este momento, abençoe cada irmã que está aqui. As que não puderam participar, que o Senhor esteja abençoando da mesma forma. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Raquel? Pronto. Obrigada, Cleane. É, agora a Ozzy vai dar início, tá, Ozzy? Tá, Ozzy? Oi. Oi. Já, Raquel? Raquel? Já, Ozzy, pode ficar à vontade, viu? Obrigada. Tá certo, amém. Boa noite, irmãs. Muito bom, revelas. E nós nos vimos, né, a maioria terça-feira, né, no clube de oração, foi muito bom, com muitas mulheres. E semana passada, né, a Raquel me desafiou a trazer tudo. Quer dizer, seu pai, que eu tô escutando a reunião? Neide, a gente precisa desligar o microfone. Liga aí o seu pai, que eu tô na raiva. A Silvinha pode desligar, né? A internet da Neide. Então, e a Raquel me pediu, né, pra trazer esse estudo nesse período, né, que estamos em isolamento, né, na quarentena, e ela sugeriu que fosse algum assunto do que nós já estamos lendo nesse período, algo que a gente já tem administrado, né, alguma palestra, um estudo. E como realmente eu tava lendo livros mais específicos, né, alguns para ajudar pessoas com problemas específicos, eu decidi falar um pouco sobre esse livro, que tem um assunto bem geral, né, que realmente acaba atingindo todas nós, né, que realmente é a questão da oração. Esse livro, ele tem 24 capítulos, então ele, olha só, né, é bem grossinho, né, 369 páginas. E você pode perguntar assim, o que é que essa mulher tanto fala sobre oração, né, nesse livro? Ele é bem volumoso, nós até pensamos, planejamos, é, da Leuda, dá um estudo sobre esse livro em janeiro desse ano, né, o ano passado a gente pensou, porque a Leuda sempre fala muito, né, da importância da oração, eu disse, Leuda, eu trago um estudo. E eu disse, meu, quando eu fui ler, eu disse, nossa, nós íamos matar a Leuda, como é que ela ia conseguir falar 24 capítulos numa só palestra, né, mas, e hoje eu também não vou, eu não terminei ainda a leitura desse livro, tô aqui na metade, e eu vou falar um pouco, né, de princípios, de algo bem importante que ela fala só dos dois primeiros capítulos, então a Leuda pode continuar estudando pra depois nos instruir, nos ensinar mais sobre oração, tá, eu vou falar só mesmo do capítulo introdutório, mas acho que os dois primeiros capítulos, mas a autora, ela começa falando assim, se você é como a maioria das mulheres, como eu, sempre é bom receber um pouco de motivação útil para melhorarmos e refrescarmos o nosso comprometimento em orarmos, ou seja, nós sabemos da importância da oração, sabemos da necessidade, mas sempre a gente precisa ouvir sobre oração, né, sempre precisamos ser motivadas, encorajadas a orar, e nós temos isso bastante, ou ouvido bastante sobre oração, né, quando terminamos, acho que mês passado, talvez, não, nem sei mais por causa dessa quarentena, tô desorientada, mas no livro de primeira Tessalonicenses, teve um dia numa pregação de domingo, porque tem um versículo lá, clássico da oração, que é orar e sem cessar, então, uma das pregações de domingo que nós tivemos foi falando muito sobre oração, tá, então, vez por outra, nós escutamos, né, palavras, instruções, exortação sobre a oração, e nós sabemos, até sabemos mais falar sobre oração do que até mesmo sobre teologia, sobre textos mais profundos, se eu tenho certeza, se qualquer pessoa, qualquer, chegar para você e dizer assim, é, me explique aí um pouco sobre oração, me explique aí, é, como é que eu faço para orar? Eu sei, eu tenho plena certeza que você vai saber como dar orientações simples, orientações breves sobre a oração, né, talvez você vai dizer, a orar é falar com Deus, você não precisa usar palavras, palavras difíceis, palavras rebuscadas, você pode falar com Deus da mesma forma que você está falando assim comigo, ser sincera, se abrir, e você pode falar com ele coisas que você não fala, às vezes, nem para a sua melhor amiga, para o seu marido, é uma conversa sincera, talvez você vai saber dizer isso, talvez você vai lembrar de um versículo bíblico que fala sobre oração, você vai lembrar de que Jesus ensinou a orar, o Pai Nosso, na Bíblia está recheada de várias orações, e com certeza, nós saberíamos dar instruções para uma pessoa sobre a oração, ou seja, nós sabemos muito mais do que se alguém chega para nós e diz assim, me explica esse texto bíblico, que você já leva um susto, né, diz, não, isso aí é para o pastor, isso aí é para quem estuda, para os presbíteros, mas sobre a oração, nós achamos realmente, às vezes, uma ação mais simples, né, mas, e nós sabemos realmente da importância da oração, nós sabemos que ela é essencial, mas a grande chave, e é sobre isso que eu vou tratar nessa, com vocês, nesse pequeno estudo, é porque nós praticamos muito pouco, né, nós sabemos mais sobre oração, e sabemos muito da importância dela, mas na hora de agirmos, de praticarmos, nós falhamos muito, tá, e essa autora, ela trouxe, ela tem uma frase na página 21, que ela diz assim, ela diz que é o marido dela que sempre fala isso, ele fala assim, se você quiser humilhar o cristão mais poderoso, pergunte-o sobre sua vida de oração, eu acabei de ler e disse, pronto, me humilhou, acabou de me humilhar, mas é uma verdade muito grande, se você quiser humilhar um cristão, realmente pergunte para ele sobre sua vida de oração, e ela continua, ela diz, mas é verdade, porque nenhuma de nós ora o suficiente, nenhuma de nós ora fervorosamente como nós gostaríamos, ou como deveríamos, nenhuma de nós ora por todas as pessoas pelas quais precisamos orar, e é verdade, e quando eu terminei de ler isso, eu disse, é verdade, realmente a minha vida de oração é muito aquém do que eu gostaria, do que eu posso fazer, todas as vezes que eu me levanto, eu digo, ainda falta fulana, ainda falta isso, ainda falta aquele, nossa, mas o tempo, mas o tempo urge, eu tenho que fazer isso, sempre que a gente se levanta ou está em uma oração, eu poderia orar mais, eu precisaria orar mais, eu gostaria de ser alguém bem fervorosa na oração, então por isso que ela diz que essa frase realmente é uma verdade muito grande, e marca muito ela, e aí, antes de entrar realmente no material do livro, eu fui pesquisar, eu fui rever um livro que nós já estudamos na quinta-feira da igreja, Disciplinas Espirituais, e uma das disciplinas espirituais, essenciais para a vida de um cristão é a oração, e eu fui lá nesse livro, né, buscar mais algum subsídio para o estudo, e lá tem, por que nós devemos orar? Talvez, com certeza, a maioria de nós sabe responder, mas nós vamos só lembrar duas ações, por que nós devemos orar como cristãs? Nós devemos orar porque Jesus espera que nós oremos, aí é o texto que eu quero ler, que é o texto de Mateus 6, Mateus 6, a partir do versículo 5, eu vou ler aqui, não sei se vocês estão acompanhando com a Bíblia, mas é Mateus, capítulo 6, versículo 5, e é interessante porque os discípulos andavam com Jesus, viam Jesus orando, ensinando, e um dia eles disseram assim, Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou a seus discípulos, e foi aí quando Jesus começou a ensinar sobre o Pai Nosso, né, nesse, no livro de Mateus, Mateus não traz essa referência, né, que os discípulos pedindo a Jesus que lhes ensinasse a orar, é no texto de Lucas, mas esse texto de Mateus, ele diz, a partir do versículo 5, diz assim, que quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, então seu pai que vê em secreto, o recompensará, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem, vocês orem assim, pai nosso que estás nos céus, aí ele vai realmente descrevendo toda a oração do pai nosso, então olha que texto interessante, né, Jesus repete quatro vezes, quando vocês orarem, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta, quando você orar, não fique repetindo, você deve orar, sim, e ele repete essa frase umas quatro, quatro vezes, e eu não vou entrar no mérito desse texto, que tem lições maravilhosas, não é o foco do estudo, mas é só para mostrar para vocês, que quando você lê esse texto, as palavras de Jesus citadas aqui, são também a sua vontade para nós, ele estava lá falando para os discípulos dele, mas hoje, quando eu leio, a Bíblia é Deus falando conosco, Jesus continua falando através desse texto conosco, é como se ele falasse o seu nome, é como se ele estivesse dizendo, faça e afasta isso a você, os entende, quando você orar, não seja como hipócrita, eles gostam de ficar em pé, você tem que ler e se colocar no lugar, Jesus está falando isso para mim também, quando você orar, Raquel, vá para o seu quarto, fecha a porta, ora para o seu pai, Cleane, quando você orar, não fique sempre repetindo, estou dizendo o nome, porque é as primeiras que estão aqui, viu? Eu estou vendo o nome de vocês, vem aqui, tá, mas é, é Jesus que está também nos orientando, com toda a autoridade que ele tem, com todo o amor, então, ele espera que nós oremos, assim como ele deu essas ordens para os discípulos, elas são também para nós, por que nós devemos orar? Porque Jesus espera que nós oremos, e porque a oração também é um mandamento, Deus quer que nós oremos, ele nos ordena, tem dois textos que são mandamentos claros, em Colossenses 4, 2, o texto diz assim, dediquem-se à oração, perseverem em oração, e todas nós somos dedicadas a algo, e sempre somos, quando nós somos dedicadas a alguma coisa, sempre porque nós damos prioridade a isso, nós nos dispomos a fazer sacrifícios, e a dedicar tempo para várias atividades, ele diz, dediquem-se à oração, mas normalmente, nós dedicamos muito tempo para organizar a nossa casa, na educação dos nossos filhos, nós dedicamos tempo para organizar nossas finanças, dedicamos tempo para uma alimentação, planejar uma alimentação mais saudável, nós dedicamos tempo para exercícios físicos, a gente não falta, sempre chega na hora, sempre somos muito determinadas, na leitura da Bíblia, na leitura de livros, no nosso trabalho, nós normalmente somos muito dedicadas, e há tantas outras coisas que eu poderia ficar aqui falando, e isso não é errado, isso realmente é correto, Deus espera isso de nós, que tudo quanto quisermos, passamos realmente com excelência, com dedicação, mas Deus também espera que nós, como cristãs, também sejam dedicadas à oração, e esse é o problema, porque nós realmente nos atarefamos de tantas atividades diárias, e essa disciplina espiritual, nós muitas vezes falhamos, nós não nos dedicamos, não dedicamos um tempo de qualidade, nós não somos geralmente dedicadas à oração, e essa é uma ordem de Deus, dediquem-se à oração. Tem outro texto, que é do 1 Tessalonicenses, 5,17, que diz, orem continuamente, foi esse texto que nós estudamos recentemente na igreja, tivemos uma exposição sobre esse texto, orem continuamente, orem, outra versão diz, orem sem cessar. E, enquanto o texto anterior, que diz, dediquem-se à oração, enfatiza como se fosse uma atividade, que nós, assim como a gente se dedica, por exemplo, a organizar nossas finanças, a nossa casa, também devemos nos dedicar, tirar um tempo, um horário, saber pelo que vamos orar, da mesma forma como a gente planeja nossas atividades do dia a dia, deveríamos planejar também nossa oração. Então, enfatiza mais numa atividade. e, enquanto, e aí, esse texto de Tessalonicenses, que diz, orem continuamente, ele nos traz à mente, que a oração também é um relacionamento com Deus, com o Pai. Porque, se a gente for pensar, né, ao pé da letra, orem continuamente, aí você vai dizer, pronto, e agora, não vou fazer mais nada, não, vou só orar, né, e não é isso que esse texto, está dizendo, porque Deus nos manda fazer diversas outras coisas, que, por exemplo, ele nos manda descansar, ele nos manda dormir. Quando nós estamos dormindo e descansando, a gente não está orando. E como é, então, orar continuamente, né, orar sem cessar? isso implica num relacionamento com o Pai, um relacionamento contínuo com Deus. E no livro Disciplinas Espirituais, ele traz um exemplo, pra gente entender, como é que pode ser, esse relacionamento de, estar continuamente orando, né, a Deus. Ele diz, é mais ou menos assim, é como se nós nos comunicássemos com Deus, em uma linha, se fosse uma linha telefônica, eu estou falando na vertical, né, eu e Deus, todo o tempo conversando com ele, enquanto nós recebemos chamadas em outras linhas, tá, e aí, ainda que eu esteja falando, em outra linha, ou seja, na horizontal, lá vem os filhos chamando, lá vem eu dando aula, adiante do trabalho, todo o tempo se comunicando com outras pessoas, tem uma linha vertical, eu estou com Deus numa linha vertical, mas eu estou atendendo outras chamadas, ainda que eu esteja falando em outra linha, com outra pessoa, você nunca perde a consciência da necessidade, que tem que voltar pra aquela outra ligação, ah, eu tô conversando com você, aqui, mas eu sei que fulano tá na linha de espera, ah, eu sei que eu tenho que voltar, meu diálogo com Deus, eu sempre tenho que lembrar que eu devo estar sempre antenada com ele, tem alguém numa linha principal que tá me esperando pra eu conversar, e ele disse, assim é orar sem cessar, significa que você nunca, que você nunca para realmente de falar com Deus, mas simplesmente você é interrompido com frequência, tá, então ele, é o exemplo que ele cita, eu achei bem interessante, pra gente ter isso em mente, como é que eu oro sem cessar, né, eu sempre, eu frequentemente sou uma interrompida, mas eu sei que tem, que tem alguém que eu preciso sempre estar retornando a ele, conversando com ele, no meu dia a dia, então, é, isso é, é fato, Deus nos ordena a orar, né, Jesus também nos instruiu a orar, mas por que nós oramos tão pouco, né, por que nós, nós realmente relaxamos nessa disciplina espiritual, e é sobre isso que o livro, que eu vou falar referente ao livro, por que ela cita alguns motivos, por que as mulheres não oram, aí ela, ela faz isso nos três primeiros capítulos, ela cita dez motivos, por que as mulheres, é, não oram, ou oram pouco, eu não vou falar os dez motivos, nem se preocupe, tá, não sei se, agora vai terminar aqui, nossa realidade, eu vou falar cinco deles, tá, e depois a gente pode, depois a Leona continua a palestra, o estudo, mas, um dos motivos, né, o primeiro, aquela lista aqui no livro, um dos primeiros motivos pelo qual nós oramos, não oramos, é o mundanismo, e, e o que ela fala sobre o mundanismo, ela diz, nós vivemos realmente no mundo, e somos mais afetadas, do que nós percebemos, ou pensamos, pelo mundo à nossa volta, não há nada no mundo, que nos encoraje a orar, pelo contrário, né, nós somos todo o tempo bombardeadas, com tudo o que há no mundo, né, nós somos bombardeadas aí, com o desejo da carne, com o desejo dos olhos, com a soberba da vida, com coisas realmente que nem procedem de Deus, tá, e não há nem, não há vozes no mundo, nos admoestando, a nos ocuparmos, com as coisas espirituais, pelo contrário, né, nós somos repressionadas todo o tempo, a nos distanciarmos de Deus, e, a entrarmos num molde, né, dos padrões do mundo, todo o tempo, nós somos bombardeadas, a isso, e é por isso que ela diz que, se você deixar se moldar, por este padrão do mundo, realmente isso vai, isso vai te distanciar de Deus, isso vai fazer com que você diminua, ou até, é, deixe de orar, e é, e sempre que, que eu lembro essa expressão, desse texto, molde, não se deixa moldar, né, com as coisas do mundo, eu lembro do exemplo do pastor Kelson, né, no retiro, e, tivemos há uns anos atrás, quando ele citou, o que é se amoldar o mundo? Ele disse, ó, sabe aquela forma de gesso, que você pega, né, pra fazer qualquer biscuit, aí as mães que levam as crianças na praça, dia de domingo, né, quando levar pra pintar lá, os bichinhos, sabe, né, aquilo tudo é feito de gesso, então, tem uma forma, que tem um modelo ali, né, eu tenho vários guardados aqui, que eles pintam, e às vezes me dão, viu, pra guardar, então, tem lá, tem papagaio, flores, coração, chapéu, tem vários bichos, tem vários bichinhos ali guardados, de gesso, eu fico lembrando, né, é, a massa, entra tão mole, é mole, é tão mole, ela vai entrando, né, quase que líquida, e vai tomando aquela forma, né, daquela forma, e vai se adequando em cada espaço, depois, tá tão rígido, tão firme, que é difícil quebrar, né, e é assim que, que os princípios, né, do mundo vai entrando na nossa vida, e vai nos distanciando de Deus, e nada no mundo vai nos encorajar a orar, pelo contrário, a gente vai ficar, é mais atarefada, cada vez mais, de, de, de informações, e de atividades, e isso faz a nos distanciar, realmente, de Deus, e qual é a solução, então, pra quem deixou de orar por causa do mundanismo? É não amar o mundo, e nem o que nele há, né, é não aceitarmos, né, ser moldadas por esse padrão, que nos levam, pra longe de Deus, ao invés disso, temos que priorizar, as disciplinas espirituais, né, orarmos, e buscarmos, como diz o texto de Colossenses 3, 1, 2, que eu acho lindíssimo esse texto, né, que diz, pra nós buscarmos as coisas do alto, as coisas de cima, pensar nas coisas de cima, e não nas terrenas, né, o texto de Colossenses 3, 1, 2, diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, e o mundanismo faz o contrário, ele pensa no aqui e agora, e nas coisas terrenas, terrenas, então, esse é um dos motivos que podem nos levar a não orar, é o mundanismo. O segundo motivo que eu quero falar aqui, que faz com que nós não oremos, é estar ocupada. Esse é o motivo de não separarmos um tempo para orar, e normalmente, a culpa é do nosso excesso de ocupação, e a autora fala, não me entenda mal, todas as mulheres cristãs são ocupadas, e assim devem ser, Deus realmente condena a preguiça, a procrastinação, ficar empurrando com a barriga, isso não agrada a Deus, Deus realmente se agrada, e espera que nós sejamos mulheres ocupadas, a questão é que nós estamos repletas de atividades diárias, enquanto que a oração é uma atividade espiritual, e ela normalmente não se encontra no nosso planejamento diário, às vezes a gente vai deitar, e às vezes não escrevemos o nosso planejamento, o que é que eu vou fazer amanhã? Às vezes está tudo aqui, né, na cachola, está tudo aqui, às vezes é até mecânico, a gente planeja a hora que vai acordar, e aí coloca lá no celular, planeja o café da manhã, vai ser isso, insiste, acabou isso, o café vai ser isso, as crianças vão acordar as crianças, colocar para a escola, ou então, nesse tempo de quarentena, o que é que eu vou fazer para ocupar as crianças de manhã? Amanhã de manhã eles vão poder tomar banho no chuveiro, vão ter uma piscina ali, vamos pensar no que fazer, de manhã, já começa a planejar, um dia antes. O almoço, o que será o almoço? Ah, o almoço acho que eu vou fazer aquele frango, mas está congelado, deixa eu ir lá tirar o frango, botar logo na geladeira, para já ir descongelando, a gente planeja tudo, ah, já tem que fazer compras, vou já fazer a lista, fazer isso, ah, tem consulta, tem remédio, a gente planeja o horário para tudo, e a oração também é algo que precisa estar na nossa agenda de atividades, e a gente realmente não faz isso, normalmente a gente não coloca lá na nossa agenda, no nosso planejamento, e aí nós temos um cronograma, temos planilha para várias coisas, tem algumas pessoas que vão rir aí das planilhas, porque eles dizem que eu sou a rainha das planilhas, mas a gente tem aplicativos para tudo hoje, aplicativo para a leitura da Bíblia, ou é uma benção, aplicativo para lembrar que tem que beber água, a hora que tem que tomar remédio, que lembra o período fértil, tem aplicativo para tudo, você já tentou baixar o aplicativo para oração? já tentou colocar assim, do jeito que você bota o lembretto assim, beber água, beber água, beber água, botar assim, orar, 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 eu fiz uma vez, no tempo desse eu fiz isso, tinha uma pessoa na minha família, estava passando um problema bem difícil, eu disse, nossa, eu preciso lembrar de orar por ela, por ela, e aí eu coloquei várias vezes, tipo assim, de duas em duas horas, botar orar por fulana, só que o celular, esse celular que eu estou, era do Rony, e como estava cadastrado o e-mail dele, chegava era no celular do Rony, tem um lembrete aqui, tem um lembrete aqui para você orar por fulana, aí eu, ah tá, e lá está eu cuidando do almoço, aí eu, tá bom, daqui a pouco eu faço, e é incrível, porque se a gente coloca até um lembrete, é tão difícil a gente perseverar na oração, nós temos que orar muito, se eu me ajude, me dê prazer, me dê desejo de orar, porque você vai fazer igual o aplicativo da água, você fala assim, ah tá certo, ah tá certo, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço, né, mas, é algo que tem que estar no nosso planejamento, né, é diário, diário, e Davi, no Salmo 5, versículo 3, diz algo também que é maravilhoso, ele diz, de manhã, ouve Senhor o meu clamor, de manhã, te apresento a minha oração, e aguardo com esperança, olha que coisa mais fofa, né, que coisa mais linda, né, eu ouvi Davi dizer, de manhã, eu te apresento a minha oração, e aguardo com esperança, as primeiras palavras, né, do dia de Davi, eram direcionadas a quem realmente podia ajudar Davi, podia transformar, perdoar, ele tinha essa certeza, né, ele confiava, ele cria realmente no Deus, né, todo poderoso, que realmente, que já tinha feito muito na vida dele, ele conhecia esse Deus realmente de perto, e é por isso que ele diz isso, ele sabia tanto disso, que ele dizia, eu apresento a ti a minha oração, e eu aguardo com esperança, ele sabia a quem ele estava entregando as suas orações, os seus anseios, as suas súplicas daquele dia, né, então é uma recomendação maravilhosa, começarmos as primeiras palavras do nosso dia, e as últimas palavras do nosso dia ser, para realmente quem importa, né, o nosso Deus. E com relação ainda a esse item, que sobre estar ocupada, tem um exemplo na Bíblia, que sempre que eu leio, né, eu lembro de mim, da minha irmã, de Rosilene, que é Marta e Maria, as irmãs Marta e Maria, e aí é o texto que está em Lucas, no capítulo 10, é bem curtinho, eu vou ler também aqui com vocês, Lucas 10, do versículo 38 ao 42, eu vou até tomar água, isso é inédito, vocês vão ver eu tomando água, quando vocês procuram aí. tem que aprender, né, Raquel, vai glorificar a Deus em tudo. Mas olha o que diz aqui o texto de Lucas 10, diz assim, Caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude? Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então, esse texto realmente é maravilhoso, para nós vermos o que realmente importa, a nossa prioridade. E eu sempre que leio esse texto, eu lembro muito, eu e a Ozilene, porque se, eu fico imaginando, se isso acontecesse hoje, com certeza, eu estaria na beira do fogão, com certeza, eu seria que estaria arrumando lá a casa, preocupada, nossa, Jesus que vai estar aqui, não, tem que fazer a melhor comida, tem que dar o melhor para Jesus, ele tinha que chegar, tem que estar tudo arrumado, imagina essa marca. E normalmente, e era assim, realmente, na nossa adolescência, quando chegava, minhas tias, com meus primos, lá estava eu, na cozinha com minha mãe, e a Ozilene, que fazia as vezes na casa, ficava conversando, e rindo, e eu ficava chateada. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro, nossa, eu entendo Marta, a chateação dela, Senhor, estou aqui ocupada, fazendo a comida para o Senhor, e para um monte de discípulos, e ela aí, sentada aos teus pés. Mas, e é, o que é interessante nesse texto, é que as duas estavam servindo a Jesus, as duas estavam fazendo algo importante, né, Marta, ela estava, com certeza, preparando a comida, né, para Jesus e seus discípulos, com certeza, ela estava fazendo algo, que era necessário, que era importante, e Jesus não criticou ela, Jesus não disse assim, pare de fazer o que você está fazendo, e venha para cá também, né, ele, ele não criticou Marta, mas ela foi exortada, que no meio do zelo dela, de servi-lo, porque ela queria, dar o melhor com certeza, para Jesus, no meio, desse zelo dela, de servi-lo, ela não se esquecesse, do mais importante, o que era prioridade, né, e Maria, ela soube, quando parar, com suas ocupações, e fazer, a coisa mais necessária, indispensável, a mais significativa, que era, gastar tempo, aos pés do Senhor, tá, então, ele não, não, desprezou Marta, né, e eu imagino ele falando, né, de uma forma bem carinhosa, Marta, Marta, eu não vou atender seu pedido, você tá querendo que sua irmã, saia dos meus pés, enquanto Marta queria, dar dela, dar tudo dela, para o mestre, Maria queria, era absorver, tudo do mestre, para ela, o que ele estivesse falando, ela queria absorver, o que Cristo, estava ensinando, ele queria, ela queria, era mais dele, mais de Cristo, e isso realmente é o que é o mais importante, eu imagino Jesus falando assim, Marta, Marta, eu não vou atender o que você quer, como eu posso fazer isso, se, se, o que Maria estava ali, Maria estava de frente ao Salvador, e o que importa para a gente, é realmente isso, é a salvação, isso é que é necessário, ela estava lá de frente ao seu Salvador, ao seu Senhor, então, é realmente o que ela estava fazendo, era a prioridade, era o mais importante, e o que é que a gente aprende com isso, com relação a estar ocupada, nós devemos aprender, a parar, em meio a todas as nossas ocupações, a nossa vida corrida, e orar, e orar, e buscar, o que é realmente mais importante, e necessário, e ela tem uma frase da autora, que diz assim, se você não tem disciplina, com as coisas espirituais, se você é uma mulher ocupada demais, para orar, você é simplesmente ocupada demais, você pode ser ocupada, mas mesmo assim, planejar, ter uma disciplina, com a oração, e ser uma mulher realmente, guerreira, fervorosa na oração, dedicada à oração, do que ser sempre, apenas, uma mulher ocupada demais, o outro motivo, que ela fala sobre, nós não orarmos, é a distância, e a distância em que sentido, quando a gente tem amizade, com alguém, se você conhece bem, uma pessoa, você normalmente, é capaz de conversar, horas e horas, e falar de diversos assuntos, porque você tem intimidade, mas, provavelmente, se tem, se chega um estranho, você vai ter dificuldade, em conversar, com, com a pessoa, que você não conhece, o mesmo acontece, em nossa comunicação, com Deus, né, quando, nós não temos, um relacionamento, próximo, o suficiente, com Deus, nós vamos encontrar, dificuldades, dificuldade em conversar com Ele, tá, então, esse é um dos motivos, é, não ter intimidade, com o Senhor, e isso, é, a gente vê isso, nas nossas amizades, né, quando, por exemplo, eu conheci André, eu vou falar, André, que eu tô vendo aqui, a cabecinha dela na rede, acho que é isso, eu não conversava tanto, como eu converso hoje, com André, né, porque tem vezes, que a gente liga, eu disse, mulher, eu vou desligar, senão, nunca vai ser até minha ligação, né, passa uma hora, uma hora e meia, passa fácil, né, porque tem muito assunto, né, mas, no início, é, do relacionamento, não é assim, né, a gente é meu desconfiado, faz, oi, paz, tudo bem, oi, tá, e depois começa, vai se chegando, oi, e aí, onde é que você trabalha, e aí, seus filhos, e tal, e a gente vai começando, começando até intimidade, e com Deus é do mesmo jeito, tá, mas algumas pessoas abrem lacundas tão grandes, tá, que tem dificuldade realmente em se chegar, as orações são tão curtas, tão rápidas, e é sempre mesmo, é sempre mais pedido, se eu abençoe isso, abençoe aquilo, em nome de Jesus, amém, às vezes só ora, e tem mulheres, eu tô dizendo mulheres, né, porque, eu tô falando mais só para mulheres aqui, né, que realmente só oram, só lembram de orar, quando vão pra igreja, quando o pastor diz assim, amém, vamos orar, vamos dar início ao nosso trabalho, vamos orar pelas ofertas, vamos orar pra encerrar, infelizmente, tem algumas pessoas que, que só oram, naquele momento, e naquele momento ali, é para você concordar com a oração do seu irmão, ele está orando, conversando com Deus, e a gente está dizendo, amém, assim seja, Senhor, amém, né, ali não é o momento da gente estar dizendo, sim, o pastor está lá orando, e a gente, sim, a pessoa, fulana, a pessoa se casando, não, que desorganização é essa, né, alguém está orando, e eu estou concordando com ele, e algumas pessoas realmente só oram, quando vai para a igreja, né, então isso é, é a distância, né, que vai realmente nos motivando a não orar, e qual é a solução para isso? Bom, se você não tem o hábito de orar, você precisa estabelecer metas, e essas metas não podem ser muito exageradas, por exemplo, se você não tem intimidade com Deus, se você não tem o hábito de orar, e você diz, não, a partir de hoje, eu quero orar pelo menos 20 minutos por dia, provavelmente isso aí é uma meta bem alta para você, porque você não tem, vai ter, não vai ter, talvez, muito assunto para conversar, lembra que você não tem ainda intimidade com Deus, para conversar com ele, e às vezes, quando a gente estabelece uma meta, 20 minutos, meia hora, é, isso acaba, qualquer probleminha na nossa agenda, não, não vai dar certo, e como você, se você for marcar mesmo, você se ajoelha e diz, vou ver se eu oro 20 minutos, aí você ora, ora por sua família, por tudo que você lembrar, pelo seu trabalho, quando olha, 20 só passou 2 minutos, nossa, aí você vai desanimar, se você estabelecer uma meta bem alta, então, a orientação que ela dá é, estabeleça uma meta que você possa cumprir, né, se você não tem orado por causa dessa distância, dessa falta de intimidade com Deus, estabeleça uma meta que dê, dê para você cumprir diariamente, como por exemplo, 5 minutos, talvez no primeiro dia, você vá orar só 1 minuto, no segundo dia, vai aumentando, vai aumentando, mas é um tempo, é razoável que dá para você, começar a colocar em prática, essa disciplina espiritual, né, de orar, e ter mais intimidade, e à medida que você for conversando com Deus, conversando com ele, vai ser igual as suas amizades que você tem, as suas amigas que você consegue, conversar mais um pouco, tá, por quê? Porque tem intimidade, com ele, tá, o objetivo, o foco é, realmente é não desistir, né, estabelecer metas que você possa cumprir, e tem um texto de Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, então, Deus, ele está 24 horas pronto a nos ouvir, então, cabe a nós, é quem nos achegarmos a ele, porque ele já está disposto, disponível com os ouvidos abertos, para nos ouvir, com os olhos atentos, e prontos para nos responder, mas nós precisamos, realmente, diminuir essa distância, e nos achegarmos a ele, é, um outro motivo, tá, tô já terminando, tá, pessoal, um dos outros motivos que ela cita, dentre os 10, né, que eu só vou falar de 5, é, para nós não orarmos, é o orgulho, e o orgulho, realmente, é, nos leva a orar pouco, e muitas vezes, a nem orar, a oração, realmente, ela mostra, a nossa dependência de Deus, porque a gente, ora, está dizendo, Senhor, eu preciso disso e daquilo, a gente sabe, que é o Senhor, realmente, quem nos dá tudo que temos, né, que, tudo que precisamos, tudo que necessitamos, então, a oração, ela mostra, que nós somos dependentes de Deus, que nós não fazemos nada, sem a aprovação, sem a permissão dele, e aí, quando nós não falhamos em orar, quando nós não oramos, na verdade, pode ser, porque nós estamos declarando, no íntimo do nosso ser, não, obrigada, Deus, eu estou bem, eu já tenho tudo aquilo que eu preciso, eu estou bem, é, pode deixar, eu tomo conta de mim mesma, é, se a situação ficar difícil, quando ficar difícil, quando não der para eu resolver, aí eu recorro ao Senhor, indiretamente, quando nós não oramos, né, ou oramos pouco, isso pode ser por orgulho, por acharmos que estamos no controle, por acharmos que nós somos realmente suficientes, e dá para resolver, essas coisas do dia a dia, pode deixar, Senhor, está dando certo, eu estou, eu estou conseguindo, então, isso é algo muito, muito sério, e qual é a solução para o orgulho, né, o oposto do orgulho é a humildade, e tem um texto que eu também acho lindo, que é a segunda crônicas, 7,14, ele diz, né, que se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, né, a face de Deus, se converter dos seus maus caminhos, Deus termina dizendo, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, então, realmente, para vencermos o orgulho, se realmente nós não oramos a Deus por orgulho, nós temos que nos humilhar, essa é a solução, né, temos que lembrar que, sem Deus, nós nada podemos fazer, Jesus disse isso lá, em João capítulo 15, versículo 5, ele disse, sem mim, nada podeis fazer, e é verdade, tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que recebemos, vem do Senhor e é dele, então, o orgulho, né, se nós não estamos orando, né, ou oramos muito pouco, temos que avaliar o nosso coração, será que realmente é porque nós não estamos, achando que somos donas da situação, que estamos no controle, que está tudo bem, e só precisamos orar ao Senhor, quando a situação nos está difícil, então, isso é algo realmente para a gente refletir, e o último motivo que eu quero compartilhar com vocês, um dos motivos também, que pode levar as mulheres a não orar, é a preguiça, e a autora diz assim, eu estou certa que eu não preciso pintar uma figura, do estilo de vida preguiçosa para você, ambas já vivemos isso, certo? Ou seja, ela está dizendo assim, toda mulher já passou, ou passa, ou vai passar aquele dia, assim, a preguiça grande, não é dói, hoje está que está a preguiça, mas ela diz assim, mas eu vou citar um exemplo para você, de uma mulher, é um exemplo de uma pessoa preguiçosa, ele diz assim, um exemplo é uma mulher que não consegue ir para a cama, à noite, sem ficar petiscando besteiras, ouvindo lixo na TV, ou na internet, e adivinha, ela não consegue acordar de manhã, para encontrar com o Senhor, e orar sobre sua vida, seus propósitos, seus objetivos, seu caráter, e por seus preciosos familiares, e durante um dia inteiro, ela não consegue seguir em frente, fica atrasada, ou pior, ela desiste, e cede novamente à preguiça física, e também à preguiça espiritual, e aí vive nesse ciclo de escravidão, ela diz assim, é um exemplo, e aí, como é que se vence a preguiça? Ela cita dois princípios que ela usou para ela, ela diz assim, um dos princípios foi, um pouco é melhor do que nada, ou seja, ela estabeleceu um período curto, começou com períodos curtos, mas ela definiu, horário tal, local tal, eu vou orar por isso, isso e isso, ela estabeleceu, ela planejou, um período de oração, e ela disse, eu não estabeleci metas longas, para depois, furar com o Senhor, eu estabeleci metas curtas, e ela disse, um pouco é melhor do que nada. Outro princípio que ela estabeleceu para vencer a preguiça foi, ir para a cama cedo, e ela disse assim, olha, eu começava seis horas da noite, depois que eu dava a janta das crianças, e limpava a cozinha, já dava banho, colocava pijama, já colocava roupa de dormir, já escovava meus dentes, ela disse, seis horas da noite, eu já começava a me preparar para dormir, e ela disse, não é que eu ia para a cama seis horas da noite, mas eu já tinha em semente, começar o foco para tudo ir se acalmando, e ela disse que quando terminava o dia, ela já estava lá com a Bíblia, e anotava os motivos de oração, já estava lá pronto para o dia seguinte, ela disse, eu não dormia sem, tipo, já fazer meu planejamento para o dia seguinte, eu preciso iniciar o meu dia, orando, falando com o Senhor, então ela disse que foram planejamentos e organização para ir vencendo essa preguiça, então esse pode ser um dos motivos que nos leva a não orarmos a preguiça, então qual é a solução? É orarmos, estabelecermos metas, e realmente cumprirmos a hora com Deus, e aí para concluir essa parte do livro, que é um capítulo e meio, no início, a introdução, e mais um capítulo e meio, porque ela fala de dez motivos de oração, ou dez motivos pelos quais as mulheres não oram, eu só tratei de cinco, mas para não ficar tão extenso. E aí para concluir, eu quero ler uma parte do livro, onde ela fala mais ou menos assim, a coisa mais vital e importante que nós, mulheres de Deus, precisamos fazer, e devemos incluir em nosso dia a dia, é a oração. Eu tenho certeza de que, assim como é difícil trabalhar em tarefas domésticas, na manutenção física da casa, na educação dos filhos, nos deveres da carreira profissional, também é difícil introduzir essa disciplina espiritual. Mas se uma mulher não for cuidadosa, ela passará o dia inteiro, a noite inteira, realizando as tarefas secundárias, as triviais e até tarefas desnecessárias. Ou seja, ela vai fazer qualquer coisa para adiar a tarefa mais difícil, porém a mais recompensadora de todas, que é a oração. E minhas amadas, se nós não prestarmos atenção, é isso que acontece mesmo. A gente faz tudo. Às vezes vai dormir tarde, e aí quando vai doitar, ai, eu não tenho mais nem força para orar. Sim, eu já perdi até o ano. Ou seja, a gente realizou tantas tarefas durante o dia, mas a mais recompensadora, a mais importante, uma disciplina espiritual. Realmente nós não fizemos, que é a oração. Então, minhas amadas irmãs, realmente é um desafio para nós, realmente é uma luta constante. e eu acredito que sempre será assim, com relação às disciplinas espirituais. Porque nós temos tantas atividades diárias que vão nos ocupando, que nós vamos negligenciando as disciplinas espirituais, mas nós temos que nos disciplinar, nós temos que desejar, realmente, essa ação nobre e necessária nas nossas vidas, que é a oração. Então, por aqui eu estou ficando, viu, Raquelzinha? e aí a gente pode abrir, né, para algumas perguntas ou alguns comentários, tá? E Deus nos abençoe. Gente, esse menino que quer mostrar aqui a máscara, por favor, deixa essa máscara. Valeu, Quinha. Amém, Ozzy. Deixa eu voltar aqui. Obrigado, Ozzy, por essa dedicação e passar esse momento que para com a gente, para conosco. Você disse aí que falou só cinco, né, Ozzy? O que é isso? Faltam as outras cinco. Vixe, senhor da glória, passa para outra, passa para outra, empresta o livro. Tem que ver a lista das irmãs que estão lendo esse livro, né, para poder... É, sim. Isso mesmo. Obrigado por ter aceitado de compartilhar conosco. Mas a gente não vai parar para... Realmente, né? Sim, já estou falando que isso é importante. Mas a gente não vai falar. Desliguei seu microfone bem rapidinho, só enquanto eu falo. Aí a gente vai abrir para a pergunta, certo? Porque, assim, é bem importante, impacta muito a nós, principalmente nós, donos de casa, que somos bem atarefadas e, às vezes, nós damos uma desculpa que, na qual você, como falou, é a principal que nós devemos estar, né? Verdade. É a prioridade verdadeiramente a nos achegar ao Senhor e é uma, assim, e é... A oração é o meio na qual não tem mais... Na Bíblia fala que não tem mais empecilho na qual... Nós mesmos, né? A comunhão com o Senhor é através da oração. Isso. E muitas vezes nós estamos ligados em muitos assuntos que você falou, né? Deixamos sempre depois, 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 e o depois estou cansado e vou lá e vou lá e vou lá. É algo que realmente depende só de nós, né? Às vezes, para nós entendermos um texto bíblico, precisa de alguém ter um estudo mais aprofundado que nos explique, que nos clareie, mas a oração, não. Não tem cerimônia, só depende realmente de nós. Verdade. Amém por isso. As irmãs que quiserem falar, Kílvia, que já ia falando, as irmãs que quiserem comentar algo, né? Compartilhar algo que vem aprendendo sobre o que... nessa área da oração. Alguma irmã que já tenha lido ou está lendo esse livro também, quiser compartilhar e comentar algo também, está aberto. Amém? Ninguém quer falar, vai lá, Kílvia. As meninas estão pedindo quais foram, estão pedindo aqui as mensagens para eu colocar. Foi muito bom, muito adictante, né? Esse livro, eu já tinha escutado alguns áudios dele. É muito bom, uma bênção. Inclusive, vou querer ler ele. foi muito bem esplanado aí pela irmã Olga. Foi muito bom, muito adictante. E é isso mesmo, a gente fica nessa correria da vida, meu Deus, misericórdia não foi. e às vezes o principal a gente não tira um tempo, um tempo, né? Para dedicar o Senhor em oração. Verdade. Osas ainda estavam pedindo o quê? Cinco mentiras? Ela estava pedindo os cinco motivos nos quais nós namoramos. E eu colocar assim, eu posso depois colocar o das mulheres, né? Isso, compartilhando lá, né? Dá para essa também, Dinara, colocar lá. Tá certo. Tem outros motivos, são dez a lista dela, né? Pois é. Colocar a responsabilidade de dar cinco aí para outra pessoa que esteja lendo um livro. É. Amém, irmãs? Alguém quer falar? Quer fazer alguma pergunta? Rita? Eu quero. Ó, Lose, quando fala lá naquela parte de repetição, né? Isso quer dizer em sentido, assim, a gente não pode estar pedindo todo dia a oração é uma coisa a Deus. A mesma coisa. Não, não diz. Ele fala, porque nessa tradução que eu li, não fala, mas ele diz vãs repetições. Tá? São coisas realmente mais, assim, mais normalmente a gente pede só para o nosso prazer vãs repetições e algumas pessoas falam da questão das rezas, realmente, porque são orações realmente sem sentido. Você pede só por pedir mecanicamente, mecanicamente você está repetindo aquilo sem refletir no que está falando. Até a oração do Pai Nosso. É belíssima a oração do Pai Nosso. tem princípios maravilhosos, mas você repete tanto que parece que aquilo ali não faz sentido, né? Aí você está orando ali só por quê? Às vezes, muitas vezes, só por religiosidade. Não é que tem problemas eu orar todos os dias eu vou orar pelo meu marido por essa causa. Isso não é uma repetição, tá? Você está pedindo qual é o propósito, né? Qual é o motivo que eu estou pedindo? É porque é para meu bem prazer? Não, né? É para realmente que ele glorifique a Deus, tá? Então, imagina aí pedir pela salvação de alguém. Até ele não ser salvo, você pode orar, orar. E aí, você está dizendo todo Deus repito a mesma coisa. Não, você está pedindo pela vida de alguém com o propósito de Deus alcançá-lo, transformá-lo. É diferente de você orar mecanicamente todos os dias. Igual a oração, assim, por exemplo, Senhor, abençoe normalmente a oração do almoço, né? A mesma coisa todos os dias, todos os dias que fica até mecânico. A gente já sabe até decorado como é a oração. Você não para para refletir. para agradecer por outras coisas, para pedir por outras coisas. Pronto, agora a Cleane quer falar também. Pode falar, Cleane. Oi. Sim, muito boas, né? A explanação dos cinco motivos. São bem, 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 a gente acaba se ocupando com as coisas do dia a dia e a ação vai ficando para o final do dia e às vezes quando a gente se depara já está cansado. mas o que eu queria compartilhar foi, assim, algo que eu não retiro, não retiro da nossa vida faz muito tempo e um dos primeiros retiros que a gente começou a participar. papo, eu não lembro o nome do pastor que estava dando a pregação, mas era sobre oração. Aí eu lembro que nessa pregação ele falava o seguinte, que no momento em que ele dizia para as pessoas da casa dele, para as pessoas da igreja, ele dizia, no momento em que ele separou para orar, podia chegar a pessoa mais importante na casa dele e não incomodasse, porque ele estava falando com Deus. Sim. Quer dizer, ele levava aquele momento e nada podia ser interrompido, nada podia interromper aquele momento de oração, ele estava falando com Deus. Quer dizer, se chega uma pessoa que a gente esteja conversando, a gente não quer que ninguém interrompe, não quer que ninguém interrompe. Da mesma forma nós devemos fazer para com Deus. E principalmente o reconhecimento, quem eu estou orando, com quem eu estou conversando, é realmente com a pessoa mais importante do mundo, realmente. Então é dar valor realmente a esse momento. É reconhecer a grandeza do Deus que você está orando, mas ao mesmo tempo como ele desce até nós e nos escuta. Então é um reconhecimento muito grande de quem é Deus. E isso é muito interessante. Ela cita alguns exemplos no livro de mães que oravam. Ela diz que uma mãe que orava uma hora por dia e ela proibia realmente dos filhos de entrar. Aí a filha diz assim, só eu que era ousada e entrava para perturbar a minha mãe. E ela diz que quando ela entrava no quarto, a mãe dela se virava e orava assim com ela. Alisava o cabelo dela e fazia oração citando ela. Dizendo, orando, pedindo a bênção de Deus para a vida dela e tal. E aí ela cochichava alguma coisa assim da mãe, alguma coisa que queria mais, saía. Aí ela diz que quando a adulta foi tentar e dizia, meu Deus, minha mãe passava uma hora de joelhos. Eu vou ver até quando eu aguento. Ela diz que com um minuto, ela diz, orou, orou, quando eu olhou lá, disse, só um minuto? Eu não acredito não. Como é que minha mãe conversava uma hora com Deus? Por que ela falava tanto, hein? Porque eu só aguentei um minuto. Então aí ela vai falando da falta de intimidade com esse Deus. Aí assim, isso eu nunca esqueci, né? Isso faz tempo, eu nunca esqueci. Eu lembro sempre, eu lembro sempre disso às vezes, que mamãe, mamãe separa um horário para orar antes de dormir e ao acordar. Ela levanta, toma, ela ansia, até de tomar o café, ela levanta, vai no banheiro, se troca e senta. Eu vou orar. Aí às vezes eu entro no quarto, ela está orando. Aí eu lembro disso. Aí eu lembro disso, aí saio. Né? Aí assim, talvez eu não faça, eu não dê essa mesma importância, não faça da mesma forma como, quer dizer assim, por mais que ela tenha esse compromisso todos os dias. Eu vejo isso aqui em casa todos os dias. Aí eu já tive momentos de eu entrar no quarto, ela está lá sentada. Hoje ela, antes ela orava de joelho, hoje ela já, já ora sentada. Aí eu já tive momentos de chegar e ir falando alguma coisa, né? Ela faz assim com a mão, aí eu saio, depois é que eu volto. Aí sempre me vem à mente. Né? Assim, é uma lição que eu tenho diariamente, eu realmente tenho que, às vezes, mudar a minha postura em relação a isso. Isso, tem que aprender mesmo. Tem que, é o exemplo que fica, né? Esses são bons exemplos para serem copiados. Pronto, Raquelzinha. Amém, Clec, que é também para nós mesmos, né, Cleane? O ensinamento que ela faz com você, né? Você, né, está impactando a você também fazer e para nós também, né? É uma bênção isso aí. Pois, amém. Mais alguém quer falar, mais alguém quer comentar algo? Ninguém? Pois, é muito gratificante e agradeço demais a oportunidade de estar aprendendo mesmo em cada um ou nos seus lares e estar aprendendo do Senhor. Que Deus assim,